Meu fado em galope, me canto profundo Sonora as raízes que me vem chamando Um canto antigo, meu peito sonhando Tras luzes verduras, mergulho a fundo Nas belas notas ao meu imundo Me vem a saudade que me faz sonhar Lembranças de tudo que me faz voar Nas luzes de um sonho que eu sonho acordado Traduzem galope nas notas do fado Nos luzes treinados que vem da Leimar Esse fita um luso que vem no passado São ecos do povo na fala que tenho E a flor do laço de onde eu venho Latindo na fala que é meu legado Assim nessas notas traduz o meu fado Mestiz do castiço aqui a cantar Juntando as falas que quero tocar Com cordas vibrantes, acordes sonoros Que entram na alma por todos os poros Dos luzes treinados que vem da Leimar Sentindo de tudo que toca na gente Assim é um poema que nasce na hora Alma traduz folia sonora Um canto latino pulsante e dolente A mente que voa assim vai em frente Procura caminhos no seu navegar As velas rissadas buscando chegar E nas tempestades um ponto seguro A alma profunda em que ele procura Os luzes treinados que vem da Leimar Um fado dolente nasceu Lusitano Cruzou o oceano Lançou as charmentes Na perna distante um canto das gentes Mestiço latino sul-americano E nesta mistura de índio africano Brasil brasileiro aqui vem soar Um fado galope é pente no ar Juntarei raízes de toda poesia Que se faz presente e feliz melodia Dos luzes treinados que vem da Leimar Que se faz presente com toda alegria Dos luzes treinados que vem da Leimar Que vem da Leimar Alan Salles, músico, compositor e poeta cordialista da cidade do Recife